Salve! Está começando mais um Olhar Periférico. Eu sou o Cassiano Ekundayô e hoje eu vou conversar com o Diogo Mirandela. Ele é músico, cantor, ele é pai do Gael, compositor e fotógrafo. E aí, meu querido, tudo bem? E aí, meu camarada? Tudo bem? Agora é melhor. Boa noite. Olhar periféricos aí, os periféricos ouvintes aí. Fiquei feliz que o canal está crescendo, não? Sério mesmo. Pô, maravilha. Maravilha. Lembrando que esse bate-papo com o Diogo vai estar no YouTube e no Spotify, tá bom? Então, se você, de repente, não consegue assistir, você pode ouvir lá no Spotify, beleza? Diogo, é o seguinte, meu irmão. Eu sei que você tem uma carreira solo maravilhosa, né? Você tem vários singles aí, né? Músicas lindas, lindas, lindas que mexem com a gente, né? Eu sou seu fã. Mas eu quero saber, cara, antes, o que você fazia antes, né? De ter essa carreira solo. Qual foi a sua trajetória musical? Então, cara, eu fico, às vezes, me fazendo essa pergunta, né? E lembranças vão vindo, porque tem um marco zero, que foi quando eu comecei a tocar um instrumento. Isso é um marco, pra mim, muito importante. Foi quando eu tinha 10 anos de idade. Mas, eu não posso dizer que a música começou na minha vida ali, entendeu? Eu já cantava na igreja, né? A minha família sempre foi evangélica e na igreja tem os conjuntos. Eu já, ali, com 5, 6 anos de idade, eu comecei a ser uma criança que era afinada, sabe? Que fazia uns vibratos, né? Aquele... Tremer a voz, assim. Eu fazia e a galera gostava. Então, na igreja, ali, no conjunto, eu já cantava. Mas, quando eu comecei a tocar, pra mim, realmente, foi a hora que eu comecei a me sentir um músico. Porque cantava, todo mundo cantava, entendeu? E na minha família tem um monte de gente que canta também. Mas, tocar, assim, tinha um outro brilho pra mim. E o meu primeiro instrumento não foi nem o violão, né? A minha carreira mesmo, ela se faz muito no violão, né? Mas, eu comecei na bateria. Caramba, você toca batera, cara! Toco batera. Tenho muita saudade de tocar bateria. Acho que posso dizer que sou um bom baterista, na medida do possível. Ah, eu imagino que sim, com certeza! Sinceramente, de uma certa forma, eu acho que eu toco melhor bateria do que violão. Ou, pelo menos, na bateria, eu tenho a segurança de tocar o que eu não conheço. Eu posso chegar uma noite e perguntar pro cara qual o ritmo. E não conhecia a música, mas ia ali fazendo, sabe? Pelo menos segurando o ritmo e as viradas e tal. O violão, como eu nunca estudei... Nem a bateria eu estudei. Foi sempre uma forma muito autodidata. Mas, o violão tem essa questão que tem uma alfabetização ali, né? São os acordes, você tem que saber a nota e tal. E, pra ser sincero, muitas músicas minhas, eu não sei exatamente os acordes. É uma outra relação que eu tenho com o violão. Nossa, cara! Muitas, muitas. Eu não sei. É assim, eu sei o tom, né? Eu sei que é um si menor. Mas, às vezes, eu tô fazendo um si menor diminuto. Um si menor com sexta. Aí, quando começa a complicar um pouquinho, eu confesso que eu não sei, não. É uma questão muito mais... A sonoridade do violão, cara, que você toca é extraordinária. E você aprendeu tudo isso sozinho. E você tá me dizendo que você não sabe muito bem o que você faz em alguns momentos. Como assim, cara? Então, Cassiano, eu, durante muito tempo, eu dizia pras pessoas que eu nunca estudei música. Porque, de fato, eu cheguei a fazer umas aulas de teoria musical na igreja e eu achei isso um saco. Eu queria tocar. E aí, o cara ficava lá me fazendo ler as fuzas, as semifuzas. Eu acho que até mesmo no meio acadêmico, eu sempre fui um pouco assim também. Eu buscava as minhas referências, as minhas leituras. Eu achava um pouco aquela formatação meio um saco. Eu era um bom aluno, mas eu não era um aluno muito ortodoxo, não. Pelo menos, assim, do ensino médio pra frente, eu fui descaralhando. Mas, enfim... E aí, na música, foi assim também. Então, não é que eu não sei o que eu tô fazendo. Eu estudo música pra caramba. Mas eu não estudo essa linha formal. Eu estudo, eu passo horas ali no violão, me debruçando, tocando, boto o dedo ali. Eu te falei, eu me atrasei um pouco pra essa live porque eu tava viajando no violão. E eu não fico muito viajando nos nomes dos acordes que eu estou fazendo. Mas eu fico viajando nas levadas. É outro estudo, entendeu? Mas muitas das minhas músicas, eu decoro as posições dos acordes. Eu posso te mostrar, por exemplo. Não, mostra, mostra. Vamos lá. Uma que eu não sei muito bem é visceral. Por exemplo, eu sei que isso aqui é um si menor. Quer dizer, um si menor não. Ré menor. Um si é pré, sem entender. Aí aqui, ó. Minha loucura. Esse acorde aqui, eu sei que isso aqui é um si. Um si bemol. Mas eu não sei exatamente se é um si bemol. Eu sei que ele não é um simples si bemol maior ou menor. Ele tem aqui uma complexidade que eu não sei dizer. Mas eu sei que como fazê-lo e a somoridade que ele me dá. Aí vem, ó. Sempre é assim, entender. Minha loucura. Aí aqui eu sei que é um sol menor mesmo. Mendoza, sapatos e suas certezas. Aqui, ó. Eu sei que é um si e tem um diminuto aí. Mas entendeu? Caramba, cara. E assim, visceral, uma música lindíssima que você escreveu. Você fez todo o processo dela, né? O processo harmônico. E você tá me dizendo que você não sabe algumas outras. Mas olha que interessante. A música, ela é tão... Ela é tão forte dentro de você, né? E, teoricamente, né? Você não precisa de tudo isso, né? Não é, na verdade. Não, mas olha. Não é que eu estou falando que isso é ruim. Que eu estou demonizando aqui os músicos que se dedicam. Sim, sim. Sabe? De corpo e alma pra entender tudo aquilo. A alfabetização do instrumento. Não é isso. É que pra você funciona desse jeito. Pra você tá legal desse jeito, funciona e tá bom, né? É, não. E eu até tento estudar. Eu tento me disciplinar porque eu sei que, às vezes... Mas olha só. Eu queria deixar uma coisa clara também. Eu não sou especial por isso, não. Conheço uma galera... Isso. É importante falar isso. Sabe? Gente famosa também. Não tô dizendo só da minha galera, não. Mas tem muitos músicos. Eu acho que o João Bosco é um deles. Nossa, o João Bosco é extraordinário. O violão do João Bosco, ele é um violão que é um divisor de águas do Brasil também, sabe? Pra mim, se compara ali como instrumentista, a Baden Power, a... Sabe? Enfim, eu esqueço. Eu não tenho tantas referências, assim, de grandes violonistas. Mas ele é um dos meus pilares. E ele é um cara que eu escutei, acho que do Nelson Farias, que tocou muito com ele. Que ele, você fala pra ele, não, mas qual é o acorde L, bicho? Não, não, eu sei fazer. Sabe? Mas é uma outra via de estudo. E pra mim, foi assim. Eu tava falando da bateria. Foi assim. Fui uma bateria na minha igreja. E aí, o pastor liberou dia à tarde. Mas não é sozinho. Porque, por exemplo, na minha igreja tinha o Luciano, que é o meu amigo de infância, que ele já tocava um pouquinho. Eu já tava... Pra galera ali, ele não tocava tão bem. Mas pra gente, que não sabia nada, ele era o cara que sabia. E o Luciano tinha aprendido com outro cara, que também aprendeu com outro cara. É tipo, sabe? É uma forma de ciência também, de saber. Sabe? As pessoas vão ensinando. E o Luciano me ensinou um pouco como é que pega na baqueta e tal. E faz virada e marcação. E eu já tinha, de fato, isso um pouco interno já, sabe? Eu peguei fácil. É, e aí, na bateria, eu comecei a evoluir e fiquei tocando bateria, só bateria, por cinco anos. Aí, com 15 anos, minha avó me deu um violão. E aí, a mesma coisa. Tossei o Helder, que era um brother meu, que sabia violão na época. O Luciano também sabia um pouco. E aí, ele me ensinou. Ah, o dó é assim. Aí, eu comecei a tocar a primeira... Não lembro qual e tal. Mas o violão eu demorei pra desenvolver. Eu lembro que, assim, com dois anos de bateria, eu tava... Eu era um bom baterista, já. Mediano pra época. Eu, o violão, eu largava, parava, largava, parava. Eu só comecei, de fato, a me entregar no violão quando eu comecei a compor. Que foi a minha primeira banda, que já era fora da igreja. Ah, entendi. Esse processo de composição, aí, foi fora da igreja. Você tinha uma banda com uma galera. Eu acho que, no violão, eu gostava de tocar na bateria as músicas da igreja. No violão, eu não gostava tanto, sabe? E aí, eu comecei a ter um outro processo de descoberta musical e tal. Que eu cheguei a compor músicas de igreja, sim. As minhas primeiras músicas não foram da MPB. Eu cheguei a compor três músicas pro grupo da igreja. Mas aquilo não deixou de fazer sentido pra mim. E aí, quando eu encontrei uma banda, ali foi meu encontro com a MPB, o violão, sabe? Ali nasce o compositor Diogo Mirandela. Ali. Apesar de ter tido essas três... Ter tido essa fase da igreja, que é muito importante eu falar, porque eu aprendi muito ali... Eu fui baterista de uma banda, que ela era uma orquestra, na verdade. E tinha naipes de sax, de trombone, de trompete, flauta. Isso me deu uma noção de arranjo musical muito cedo. Porque eu só fui entender que aquilo ali foi uma baita escola muito depois, sabe? Mas ali era muito mais... Todo domingo a gente tinha um ensaio de cinco às sete da noite. Uma baita de uma banda, assim, que orquestra, basicamente. E eu ali na bateria e tal. Então, eu tive uma fase importante na igreja, assim. Mas o compositor e o que eu faço na MPB começou com a Gambiarra, que foi a minha primeira banda. Gambiarra! Que legal! Mas e aí, cara? O que aconteceu? Vocês tocaram em alguns lugares? Fizeram alguns shows? Fizeram músicas juntos? Ou foi uma coisa mais de cover mesmo? Bom, veja bem. A Gambiarra, ela foi uma banda peculiar. E, assim, eu tenho uma nostalgia muito gostosa com ela, assim. São meus amigos até hoje. Amigos mesmo de trocar figurinhas sobre problemas da vida, paternidade, enfim. Fazem parte da minha vida, total. Mas era uma banda muito afetiva. E eu acho que os grandes momentos que eu gosto de lembrar da Gambiarra eram os ensaios. Não era exatamente... A gente fez shows, mas foram poucos. Assim, a banda durou uns dois anos, assim, de bem ativa. E depois, dois anos, ficou aquela... A chama apagando, agoniza mais do morre. E aí chegou o momento que realmente encerramos os trabalhos. Mas teve uns dois anos, assim, que a gente fez alguns shows. Não foram muitos. A gente era um pouco preguiçoso. E tinha uns problemas. Vocês eram muito jovens também? Quantos anos, mais ou menos? Eu tinha ali meus 18 anos, 18 para 19. Aí a Hannah... A formação era eu no violão e voz. A Hannah, às vezes, tocava violão. Às vezes, ukulele. E às vezes, escaleta. E voz também. Caramba! O Igor Pio, na percussão. E o Daniel Nardelli, no bandolim. E às vezes, todos cantavam. E aí, a Hannah, eu tinha 19, acho que a Hannah tinha 17. 16 para 17. O Pio, ele tinha ali uns 22, 23. E o Nardelli, que era um pouco mais velho, tinha, acho que seus 30. O Nardelli, ele entrou um pouco depois. E tudo começou com o meu encontro com a Hannah. A Hannah já era amiga do Pio há um tempão. Mas, é... E a Hannah tocava violão. Cantava. Ela era um pouco tímida. E a galera ficava incentivando isso. E aí, a gente se encontrou... E aí, fizeram tipo um... Chuparam a gente. Um amigo me viu. Eu compus uma música chamada Tarde Chuvosa. Foi a primeira música que eu compus de MPB. Nessa época? Na época da Cambiarra? Um pouco antes. Eu tinha ali 17 ou 18. Não, eu tinha, acho que 18 já. Eu tava na casa de um amigo meu. E aí, eu fiz uma música muito rápida, assim. Que chama Tarde Chuvosa. E aí, eu mostrei pra ele. Ele falou, pô, isso tá lindo, isso tá lindo, tá lindo. Era uma... Tipo uma bossa nova. Ela é uma que eu não sabia o nome dos acordes direito. Não sei até hoje. Como é que eu... Mas você consegue reproduzir ela. Você consegue tocar ela normal. Não sei se eu consigo. Mas ela é muito os acordes daquela música do Cartola... O Mundo é um Hino? Sim, sim. Lembra? Ó, ainda é cedo. Ainda é cedo, amor. Mal começaste a conhecer a vida. Já anuncia a hora de partida. O que que eu fiz? Eu falei, pô, eu não vou plagiar. Mas o acorde tá aí pra eu usar. Eu não sei se eu vou lembrar bem a letra, mas é... Há tanta solidão Nessa alma tão cansada de se meia Ela é bem baixa. Ah, aí eu não vou saber tocar toda, cara. Não, mas... É só pra entender e pra galera ver, né? Que... Como é, cara? Como foi sua construção enquanto músico, né? E que todo esse processo com a igreja, todo esse processo com a gambiarra, foi muito importante pra desenvolver o Diogo Mirandela de hoje, né, cara? Isso é muito importante falar. Não só isso, por exemplo, eu considero... Porque às vezes a gente pensa na referência do artista da música, as referências de música. Lógico que elas são muito importantes. Mas, por exemplo, eu... Eu, na época, uma das minhas maiores referências era o José Saramago, que eu tava conhecendo na época, que é uma referência de literatura. E eu tenho certeza que o escritor José Saramago influenciou muito o Diogo Mirandela, compositor. E eu tenho certeza que os filmes que eu via também, do Eduardo Coutinho, e o Las Vontrié, enfim, uma descoberta que eu tive de cinema, também influenciou o Diogo. A minha experiência no audiovisual também foi na época que eu comecei a trabalhar com cinema, com documentário. Então, isso também me influenciou o artista Diogo. Enfim, as referências são muitas, mas é lógico que as nossas pegadas na música ficam muito evidentes, né? Quando a gente é cantor e compositor, mas tem outras pegadas aí também no caminho, sabe? Sim, a gente bebe de várias fontes, né? Para conseguir chegar num ponto aí, né? Cara, é muito importante você falar sobre tudo isso, é muito importante a gente trazer tudo isso. E eu acho legal o respeito com que você fala sobre o seu processo, porque, de fato, é muito importante, né? Todo mundo tem processos e não é legal a gente descartar os processos que nós passamos, né? Sejam eles quais forem, né? Bom, cara, eu sei que você tem dupla jornada aí, né? Você é pai, você é fotógrafo, né? Inclusive, trabalhando direto. E eu quero saber como você faz para conciliar tudo isso. Porque você produz bastante, né? Você produziu um clipe recentemente, nós vamos falar sobre isso também. E eu quero saber como você consegue se organizar dentro desse universo de paternidade, trabalho, composição. Cara, isso aí é muito bom você tocar, porque muitas vezes a gente foca, né? Quando tá de fora, no talento. Mas existe uma gama de coisas que tem que estar organizada na vida para esse talento florescer na melhor potência dele. E pra mim, assim, foi muito marcante. Porque depois que a gambiarra acabou, eu desisti da música. E fui continuar no meu trabalho no audiovisual. E em 2017, eu voltei a compor. E aí a música veio com força total. E aí não veio só a música, veio a carreira musical. Porque uma coisa que você colocou, tem uma banda que não pretende fazer uma renda com shows ou construir uma marca, se reconhecer. Uma banda que... Ou até nós pretendíamos. A gente percebia... A gambiarra tinha música... A gente tinha um som autoral muito bom. Mas a gente não sabia muito como era o trampo do mercado. E não tinha tanta essa visão. Não que eu tenha muita essa visão. Mas nem agora, com quase 30, com um filho, a gente tem que se organizar pra isso, cara. Sim. Não só pelo mercado, não só pela grana, mas também pela autenticidade do trabalho, sabe? Pelo respeito à obra. E quando eu descobri tudo isso, no ano seguinte, que foi quando eu tava gravando o meu primeiro single, Saio Sobreceder. Não, não foi nem no ano seguinte, foi no final do ano que... É, eu gravei a demo de Ensaio Sobre a Cegueira, que eu nunca lancei. Mas aí eu descobri que eu ia ser pai. E aí, sabe? Entra uma caralho agora, mano. Justo agora, eu vou ter que não puxar o freio de mão pra... Sabe? E eu fui pai em condições não muito favoráveis, no sentido de grana, sabe? Sim. Enfim. Eu tenho a sorte de ter um... Eu sou câmera e meu trabalho, ele não me demanda tanto tempo. Às vezes, assim, de trampo mesmo. Às vezes, eu tenho que ficar esperando a luz ser ajeitada, o ator vindo à maquiagem e tal. Então, eu tenho... Eu fui desenvolvendo um hábito de trabalhar muito no meu celular. Filmar no meu celular e editar no meu celular, captar um bom som no celular. A tecnologia foi evoluindo e a gente... Eu acho que muitos artistas dão mole nisso, sabe? De, às vezes, ficar preso numa coisa muito romântica, sabe? E não entender que o mercado proporcionou coisa... Não exatamente mercado, mas a evolução tectológica. Quando eu falo mercado, não tô falando só da grana, mas do nicho, né? De como os artistas se organizam enquanto, né? Um conjunto de... Enquanto produto mesmo também, né? Exatamente, exatamente. Um conjunto de conteúdo. E aí, então, cara, eu... Eu, assim... Você fala que eu produzo muito, eu acho que eu tenho uma produção... Eu já desisti, já desisti, já abandonei a rede social, sabe? E essa organização, ela não vem fácil. Ela requer uma autodisciplina, que a gente se resolva com problemas internos também. É muito importante a gente descartar as ajudas quando não tá bem ainda, sabe? Porque quando a gente não funciona emocionalmente bem... O resto... Desanda, né? Então, eu tive também que me entender enquanto fraternidade. Eu tive crises no meu casamento muito grandes. E pra eu começar a produzir legal, eu acho importante dizer isso. Eu tive também que dar atenção devido a essas coisas. Mas eu tinha sempre um horto que, assim, cara... Eu não podia deixar de aquele sonho morrer. Eu acredito muito nas minhas canções. Eu acho que as minhas canções são maiores do que eu. Sabe? E eu... Como eu posso, eu vou tentando fazer. E aí, cara... Eu acho que também tem um pouco dessa escola do audiovisual. E eu penso um pouco, às vezes, como produtor. Sim, sim. Então, quando eu tô... Agora, por exemplo, eu tô me preparando pra lançar o que não cabe mais. Então, eu tô tentando escrever o roteiro do clipe. Quando eu escrevo o roteiro do clipe, eu já penso no lançamento, nas locações... É, porque você tem todo... Você teve a sorte que poucos cantores, artistas da música, tiveram, né? Principalmente os que estão começando. De saber, mais ou menos, como funciona a produção musical no sentido de negócio. Como negócio. Olha, negócio... Eu tô ainda engatinhando, mas eu tenho essa ambição. Inclusive, eu fiz um curso muito bom, mas eu não estava tão disponível. E ter um filho, às vezes, é foda. Sabe? Ter filho... Porque tem hora que, assim... E meu filho é muito agarrado comigo. Ele mora comigo. E passa os finais de semana com a mãe. Então, graças a Deus, eu tenho a minha mãe pra me ajudar. Mas, daqui a poucos dias, nem vou ter mais a minha mãe, porque eu tô me mudando pra ficar só com ele. E tem hora que ele quer sair pra brincar no quintal. Enquanto ele não fizer isso, e não vai dar pra deixar ele sozinho. Então, tinha hora que eu cheguei a botar a aula numa caixa JBL. E levei a caixa JBL pro quintal pra eu ficar escutando. E brincando com ele. E tinha Deus também, que tava muito cansado mesmo. Mas, enfim... Eu tento estudar um pouco a produção executiva. Mas eu acho que... Ainda estão engateando. Mas eu tento sempre olhar... Uma forma de produção mesmo. Produção do produto. É. Audiovisual mesmo, né? Eu tô com a produção de divulgação. Isso. Na produção audiovisual. No arranjo. E é isso. Eu acho que porque eu tive essa escola do audiovisual. Eu acho que hoje em dia também, você não necessariamente precisa fazer um mega curso caro de cinema. Tem muita coisa disponível gratuita pra gente estudar e botar em prática, mão na massa. Eu acho que eu tenho um pouco esse perfil de alguns trabalhos meus, mão na massa. Que, no fim das contas, é isso, sabe? Tem muita coisa que eu produzi que eu acho que tá cheia de erro, cheia de coisas que eu gostaria de melhorar. Lógico que os singles, a gente tenta chamar outras pessoas pra trabalhar junto, pra... Sim, realmente é uma coisa que eu acho que é muito importante nesse processo. Mas tem também o... Exatamente. Mas tem também aquela produção... O artista, né? Hoje, eu acho que ele tem que também saber se virar sozinho, sabe? Produzir ali no quarto um pouquinho, no violão, tentar fazer uma mixagem no celular ou no computador. Mas... E é isso que eu tento fazer, sabe? Não dá pra só ficar lançando um single a cada oito meses e pronto. E o rosto é foto do meu cachorro, ou foto da minha comida. Não, é sério, porque é isso, assim. Não é um... Eu tento olhar a minha rede social, não. Não sou influência, cara. Eu tô ali como artista. Então, tem que fazer arte todo dia, cara. Sim, sim. É um compromisso que eu me coloco. Isso que você tá falando é legal, porque eu conversei com o Dan Silva, que é um músico maravilhoso aqui de São Paulo. E ele falou algo parecido com o que você tá falando agora. E ele falou assim, cara, eu dou um jeito de produzir o máximo que eu posso, porque se eu perder o time, já era, né? Eu acabo desanimando e também a galera acaba me esquecendo. Então, assim, o artista tem muito disso também. Se ele não criar possibilidades de produzir, seja, por exemplo, você... Eu sei que você produziu um clipe só com o celular, depois eu quero que você conte essa história. Então, assim, não pode perder o time, né? A galera quer ver o produto e o artista não pode perder o time. Além disso, além da questão de você... A gente tá querendo ali criar um vínculo com o público e tudo mais, mas também tem a questão do seu fluxo criativo mesmo. É muito mais provável que você componha e produza melhor, se você fizer em mais quantidade. Eu acho que esse é um apego romântico que... E também, assim, eu vou te falar... Tô falando isso, mas eu tô sem compor música nova há um tempinho já. Então, parece que é contraditório, mas a questão não é, assim, ah, eu tenho que compor, mas eu tenho que preparar o terreno pra aquilo ali brotar. Eu não posso deixar criar mato, não. Então, como? Eu vou escutar coisas, procurar referências, sentar ali no instrumento e tocar o que você já sabe ou aprender uma música nova, é fazer lives pra você voltar a sentir a coisa de se apresentar. Mas, assim, é... Lógico que tem momentos que a vida exige que a gente realmente dê atenção a outras coisas, mas eu acho que quanto mais a gente deixa o timing cair, é menos provável que a gente produza, de fato, uma coisa, sabe? Eu acho que tem uma ideia meio errônea de, ah, eu vou ter uma coisa meio sabática e de repente... Vou ter um ano sabático, depois eu volto. Não, e que você vai... Sabe, não, eu não lanço porque eu... Quando eu lançava esse seu álbum, cara, lança logo, sabe? Tenta fazer o EP, se não der, eu lanço o single. Mas, assim, não ache que tu vai fazer. Um dia vai. Tomara que tu vá, sabe? Eu não tô faltando o meu sucesso, não. Quanto mais álbuns fodas do MPB tiver na praça, mais a cultura brasileira ganha. Mas isso só vai acontecer se a gente botar a cara, se a gente ficar ali, sabe? Que era um pouco o erro que minha banda teve, sabe? Não, a gente queria... Vamos gravar, mas vamos gravar quando, sabe? Tiver o arranjo. Aí, não, mas o arranjo nunca tá bom. E a gente, às vezes, dá um jeito de se sabotar, sabe? Tem que ficar de olho nisso. É isso aí. Cara, eu quero que você toque uma música. Vamos de autoral, lógico. Claro. Eu vou tocar... Essa que eu vou lançar em Brasile, não sei dizer quando ainda, mas o próximo single vai ser esse aqui, é O Que Não Cabe Mais. Decisão pra tomar Antes de apertar o gatilho Solidão pra sentir Depois do adeus de um filho Confissão pra fazer Quando não se tem mais jeito Ser feliz com o que der Desanuviar o peito em tanto Deixar para trás Confissão pra fazer Antes de apertar o gatilho Decisão pra tomar Depois do adeus de um filho Solidão pra sentir Quando não se tem mais jeito Ser feliz com o que der Desanuviar o peito em tanto Deixar para trás Não cabe mais Não cabe mais Não cabe mais Depois do adeus de um filho Deixar para trás E aí Depois do adeus de um filho É o sentimento que dá Quando tudo sai do estrito Maravilhosa essa música. Nossa, que lindo! Valeu! Nossa, eu fico aqui só refletindo. A maioria das músicas que você faz Ela traz uma reflexão do cotidiano sempre, cara. Quero saber quais são as inspirações que você traz. O que faz com que o Diogo Mirandela escreva músicas que trazem essa necessidade de refletir sobre a vida? Que é o que você faz nas suas músicas. Você consegue me descrever isso? Não sei se eu consigo. Eu consigo tentar, pelo menos. Porque, cara, cada música tem tantas partidas diferentes, sabe? E eu, investigando o meu processo criativo, eu hoje em dia percebo que, normalmente, tudo parte de uma melodia. Eu dou parte de um canto que começa na cabeça e, às vezes, vem de uma coisa que eu tô fazendo no violão, às vezes eu tô andando e vem esse canto. E quando esse canto não sai da cabeça, é a hora que eu sinto aquela poçadinha no cérebro que, ó, tem uma música ali. E aí vai muito das reflexões que eu ando tendo. Ou, então, umas vezes vem de uma primeira frase, uma frase que vem e é como se puxar um novelo. E você vai puxando, sabe? Eu acho que eu reflito muito sobre a vida, sobre a minha vida. Eu dou valor muito ao autoconhecimento, leio sobre isso. Eu gosto muito de documentários, ouço muito podcast. Então, eu tento, ainda mais nesses tempos de pandemia, eu ouço muito podcast hoje em dia, às vezes mais do que música, pra escutar pessoas, pra eu, sabe, me sentir tendo vínculo com pessoas. E eu acho que eu tento, com as minhas músicas, responder questões que estão aqui dentro. Nem sempre eu consigo, mas, por exemplo, eu acho que, como eu toquei essa, essa música, O Que Não Cabe Mais, veio de uma melodia, né? E aí veio a primeira frase também. Decisão pra tomar, antes de apertar o gatilho. Essa frase me traz uma imagem. E aí eu comecei a viajar na imagem. E aí, depois, eu fiquei preso nisso. Foi uma que eu mostrei pro Léo, pra ver se a gente fazia. Léo Brun, maravilhoso, Léo Brun. Léo Brun, é. Eu lembro que eu compus essa música, quando a gente tava gravando. Ali, assim, nos últimos ajustes pra começar a gravar, Revoada. E aí, me veio essa música, me veio essa frase. E aí, quando veio a segunda, por exemplo, essa música, ela tem uma coisa que nem sempre eu busco. Ela tem a rima. Decisão pra tomar, antes de apertar o gatilho. Solidão pra sentir. Depois do Adeus, um filho. Quando veio isso, aí me veio a direção. Nessa música, eu penso muito que elas são situações, limites, que todos nós podemos um dia viver. Todos nós estamos sujeitos a isso, né? Enquanto seres humanos, né? Exato. Então, ela vem de uma pergunta que, às vezes, eu carrego e tá em outras músicas também. Que é isso. O que nos une enquanto humanos, sabe? O que nos torna isso? Qual é a beleza de ser humano? Qual é a maldição de ser humano? Sabe? São perguntas que ficam me rondando. E aí, a minha forma de tentar responder isso é com a música. E ali, eu vou falando de situações, limites. Quando eu falo da decisão pra tomar, antes de apertar o gatilho, a primeira imagem que me veio foi de uma pessoa tirando a própria vida. Ou, pelo menos, pensando em tirar a própria vida. E a segunda imagem que me veio foi a pessoa tirando a vida de uma outra pessoa. E aí, eu falei, cara, essa frase, ela tem duas direções. E as duas são situações de limite. E aí, depois, veio solidão pra sentir. Depois, o adeus de um filho. E aí, de novo. Uma pessoa perdendo um filho. Eu lembrei do meu tio. Perdeu um filho quando ele ainda era bem pequeno. E aí, eu também pensei, quando eu fui embora de casa e eu saí brigado com meu pai. Então, eu fiquei pensando no meu pai. Depois que eu, sabe, saí. E o adeus do filho, não exatamente esse último adeus. Isso. A perda não é só... Não diz apenas em relação à morte, né? Pode ser várias. Nós temos várias perdas cotidianas, né? Exatamente. Ali, naquele momento, morreu algo entre nós. Que depois a gente soube transformar. Mas, naquele momento, houve uma morte. No sentido mais amplo da coisa. E aí, a música foi um pouco isso. Essa busca de situações limites que pudessem ser interpretadas de outras formas. Até por isso, depois, a gente vai trocando, né? Aí é... Confissão pra fazer. Antes de apertar o gatinho... Antes era decisão pra tomar, né? Depois vira confissão pra fazer. Isso aí, por exemplo, eu confesso que a referência, por exemplo, é o Léo. O Léo é um cara que gosta muito disso. E eu já vi ele fazendo isso em outras músicas. Enfim, teve uma música que a gente... Que eu ajudei ele a terminar, na verdade, não é nem a gente fez. Ele fez 90%. Aí eu cheguei lá, pá! Fiz o refrão. Aí virou nossa. Mas, assim, mérito dele pra caralho. E que ele faz isso também, ele troca. Até no Revoada, ele que propôs, né? Quando a gente fala, no final, a morte guiará daqui até o fim. Aí depois ele logo falou, pô... Aí depois, quando repetir, faz do fim até aqui. Ele inverte, né? Ele tem esse raciocínio muito rápido. E aí são pessoas que são mestres, sabe? Que eu tava ali do meu lado. Ele, pô, cantou uma pedra, eu peguei. E aí, no momento que eu tava sem ele, rolou aquilo. Como é que o Léo pensaria isso? O que o Léo faria? E aí eu tenho que dar esse mérito pra ele. Mas foi isso, né? Depois eu fui trocando, porque eram situações limitadas. Mas, no final, ela tem uma possibilidade de você transcender essas situações. Que é o que eu falo. Então, deixar para trás o que não cabe mais. Então, essa música foi muito nesse caminho, de pensar nas situações limites que nos atravessam enquanto humanos. E, no final, ela não tem um refrão, mas ela tem essa conclusão, que é o deixar isso pra trás. Então, assim, eu tô te falando de o que não cabe mais. Mas as outras músicas, elas têm outros pontos de partidas que eu acho que, no fim das contas, ficam sempre tentando dar conta de coisas que estão na minha cabeça, de coisas. Eu acho que o compositor, ele pode ser também um cronista, sabe? Uma pessoa que ela traz ali daquela música um pouco da crônica do mundo que ela vive, que ela enxerga, sabe? E você faz isso muito bem, cara. Maravilhoso. Sensacional. E eu quero falar agora do clipe de Ampulheta, cara. Um trabalho lindíssimo que você fez. Muito bonito. Aquelas imagens. Eu quero pedir pra que todo mundo que assiste e ouve O Olhar Periférico, busque Diogo Mirandela em todas as redes sociais. Busque Diogo Mirandela nas plataformas digitais. O clipe Ampulheta está no YouTube, então, por favor, hein? Vamos lá depois. Corre lá e busque Diogo Mirandela. Beleza? Bom, Diogo, me fala aí, cara, o que fez você trazer a preciosidade da sua infância nesse clipe. Me conta um pouquinho sobre isso. Cara, eu acho que a Ampulheta, ela tem uma peculiaridade, que ela foi uma música, assim, tendo a gíria, né? Que é o feito na tora, ali, assim, às 40, às 45 do segundo tempo. Porque ela foi uma música que foi gravada em duas horas e meia, lá no estúdio do centro da música carioca, Arthur da Tava. Eu fiz essa música por causa de um edital que eu ganhei e foi muito rápida a gravação. Não sei se as pessoas acham que duas horas e meia é muito pouco, mas é muito pouco, sabe? Mas a gente tinha três horas pra gravar a música, então eu fiz ela do jeito mais simples possível. Ela tinha um outro arranjo na minha cabeça. Mas quando eu ganhei esse edital, eu falei, cara, Ampulheta só tem três acordes. Eu vou tocar o violão básico, vou chamar um cara bom de acordeão e vou cantar e pronto. E foi, fiz isso, fiz isso. Ficou ali a música no bolso, mó tempão, ali na gaveta, porque eu queria fazer um clipe pra ela que necessitava de uma produção. Eu tenho um roteiro escrito de Ampulheta, Cassiano, só que veio a pandemia. E aí eu falei, cara, primeiro que grana, segundo, vou ter que juntar a toa e que vai ser complicado. Como é que eu faço esse clipe? Fiquei em desespero, porque a Ampulheta vem de uma imagem da minha cabeça, que era eu, muito velho, se despedindo da vida e de ninguém. Então eu tinha um clipe nessa pegada, não era a minha infância. Mas quando eu vi que eu não tinha a possibilidade de fazer esse clipe, de repente me veio uma luz assim que, cara, e se eu prestar contas a mim mesmo agora e não o velho? Se eu for nas minhas raízes agora e essa música ser, na verdade, um... Porque ela tem um refrão que é muito universal, aquela coisa de não vou lamentar das coisas que perdi, diz o quê. É algo que faz sentido pra muita gente de várias faixas etárias, né? Então, de repente, a música deixou de ser o Diogo de 80 anos, que seria até o nome dessa música, quando eu escrevi, depois que ela virou Ampulheta. Diogo de 80 anos? Não, seria 80 anos o nome da música. Ah, 80 anos, 80 anos. É, quando eu fiz essa música, o título era 80 anos. E aí depois eu mudei pra Ampulheta. Mas aí, de repente, a música deixou de ser do Diogo de 80 anos pra virar do Diogo de 30. E aí me veio essa ideia de buscar as imagens do meu aniversário de um ano. E minha mãe, coruja do jeito que é, tinha a fita. E aí eu digitalizei a fita e foi pra mim... É, então, porque você teve que digitalizar VHS. Nossa, cara, que trabalho, hein? Pois é. É isso que a gente tava falando de pensar na produção, né? Nossa! Porque é isso. Eu tive que fazer o clipe de Ampulheta. Foi feito a duas mãos. Foi eu e o Luciano só, sabe? Se parar pra pensar, não. Porque teve a pessoa que digitalizou. Mas eu que tive que correr atrás disso. Então, eu fui lá, digitalizei a fita. Foi uma delícia ver, me ver com um ano de idade. Ver minha avó de novo. Foi muito emocionante. E aí, quando eu tinha essa fita em mãos, aí eu comecei a fazer umas edições no celular com essas imagens. E aí, eu vi que ficava muito legal. Mas que só as imagens ali da minha fita de um ano tava ficando cansativo. E aí, eu fiquei também, sabe? Espremer na cabeça pra pensar em outras imagens. E aí, eu pensei de fazer uma árvore ali. Tem uma árvore que tá na minha cidade, que eu acho bonita. E eu pensei em fazer ali um cenário com fotos ali da minha família. Isso é como se fosse um grande monumento ali. as minhas raízes, né? Sim. E aí, eu chamei o Luciano pra fazer câmera comigo. E o Luciano, que me ensinou a tocar bateria, né? E tal. Ele não é câmera, mas eu dei uns toques pra ele. Olha que legal. Você vai lá e também busca esse amigo, né? Nossa, isso é muito legal também. Cara, eu chamei assim, mano, vou te dar umas aulas de câmera, aí você faz pra mim e tal. E aí, ele topou, ficou felizão. E aí, eu filmei com o celular. Eu baixei um aplicativo que transforma o celular numa câmera mais profissional. E aí, a gente filmou ali com o celular. Depois, eu fui editando também no meu celular. Porque eu tô sem computador. E aí, eu fui fazendo material de divulgação em cima desse clipe. E aí, você viu toda aquela história. Mas foi assim que nasceu. Eu terminei de editar o clipe. Seis horas da tarde do dia vinte e seis. E o clipe estreou oito horas da noite do dia vinte e seis, assim. Caramba! Eu terminei em cima do laço. Porque eu fui fazendo várias versões até chegar na que mais gostei. E aí, não tinha memória no meu celular. Eu tive que jogar arquivo pra nuvem. Quem vê coisas, eles recorrem, né, mano? É bem assim mesmo. Mas foi foda. E aí, enfim, aí tá lá. E eu vi que ficou, assim... Não tem essa de, ah, pô, foi feito no celular. Caiu muito bem aquela... Ficou lindo, cara. Ficou lindo, cara. Ficou lindo. Se você não fala pra mim aqui agora... Se você não fala aqui no Olhar Periférico que eu fiquei feito no celular... É... Ia passar batido. Porque ficou lindo, lindo, lindo. O pessoal tem que ver. O pessoal tem que assistir esse clipe. Tem que ouvir essa música. Que é uma música maravilhosa também, cara. É... Diogo, muitíssimo obrigado. Muito obrigado mesmo. É sempre bom conversar com você. Admiro muito o seu trabalho. É... E quero dizer aqui que... O desejo que você voe, cara. Voe, voe, voe alto. Porque artistas como você... São raros. Cara, tomara que você esteja voando ali do meu lado. Que você está fazendo um trabalho bonitão também como comunicador. A gente precisa muito disso, sabe? Então... É... Eu tenho certeza que outros artistas já falaram isso aqui pra você. E... E eu... Cara, tem que falar também, assim. É muito massa quando... De fato, sintam pra ouvir a gente. Tão aberto, assim. Com tanta liberdade. Com esse esforço de propagação que você faz. Mas... É... Mano... Conta comigo pra te ajudar aí. Você sabe disso. É de coração mesmo. E... É isso. Valeu mesmo. Maravilha. Depois de o que não cabe mais, a gente conversa mais também. Ah, com certeza. Com certeza. Eu quero trazer você de novo aqui pra gente bater um papo. E... Vamos finalizar com a música? Pô, vamos? Vamos? É... Vamos, então, com a ampulheta, né, Jacque? Claro. Bora. Tanto falei dela, né? Então, agora, acho que não resta outra opção. Um, dois, três, cara. Todo esse caminho percorrido em desalim me trouxe até aqui. E tantos temporais que assolaram o meu cais chegaram às raízes da minha alma, sedenta por vida. E não vou lamentar das coisas que mentir, pois se foi, já nem era meu, nem era meu. Vou agradecer o que tenho e o que terei, escravo e rei de mundo, então, serei. E aí E aí E aí E aí E aí Todo esse caminho percorrido em desalim Me trouxe até aqui E quantos temporais que assolaram o meu cais Regaram as raízes da minha alma Sedenta por vida E não vou lamentar das coisas que perdi Pois se foi, já nem que era meu Nem que era meu Vou agradecer o que tenho e terei Escravo e rei de um montão Um, dois, três Serenio 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 Maravilha Maravilha, maravilha, maravilha Esse foi o Olhar Periférico Eu falei com o Diogo Mirandela Beijos E até a próxima Tchau E aí E aí E aí E aí Obrigada.